Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos corações e em nossos lares. Estamos aqui mais uma vez, dando andamento às reflexões da obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico. E a lição de hoje é o capítulo 123, intitulado Viver em Paz. Nele, o benfeitor comenta sobre a frase de Paulo, onde ele recomenda, na segunda carta aos coríntios, Viver em Paz. Diz então o nosso amigo, o Kolak. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Urge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Quanta riqueza numa leitura! Através da simplicidade das palavras, Emmanuel nos dá aqui uma receita de como nós podemos lidar com tudo que nos chega através das pessoas à nossa volta ou através das circunstâncias e o que acontece conosco mesmo. O estado de paz é um estado íntimo que depende de cada um. E é fundamental que busquemos esse estado de paz para que tenhamos discernimento e a serenidade de identificar como sermos agentes pacificadores em cada situação que nos chega. Muitas vezes, os cenários em que somos envolvidos não se tratam de nós. Muitas vezes se tratam das próprias pessoas ou de outras pessoas. E naquele momento, nós podemos ser agentes do bem, pacificadores, com uma palavra de consolo, com conforto, com raciocínio, para auxiliar no discernimento. E outro ponto também que Emmanuel reforça é da importância de avaliarmos cada ser de forma individual. Ele usa uma frase que me chamou muita atenção que diz assim, aprendamos a compreender cada mente em seu problema. E isso é muito bonito porque nós somos seres individuais, com demandas individuais e com momentos muito específicos. E é em observando cada ser de forma individual que vamos captar o que nós podemos dar àquele ser para colaborar com o seu processo. Haverá aquele que possa estar vivendo um momento de dor e que o que eu preciso naquele momento é de consolar. Haverá aquele que está irritado, às vezes a gente está num momento de só querer reclamar, de só querer... Enfim, nessa vibe da reclamação que às vezes nós precisamos trazer argumentos que voltem o ser à razão ou que promova algum tipo de movimento porque a gente também ficar reclamando somente não resolve os nossos problemas, não é mesmo? Então, é necessário muita empatia, muita... um estado de paz conosco mesmo para que nós saibamos separar o que é nosso do que é do outro e para identificar qual a melhor forma de ajudar ou de contribuir com aquele que nos procura. Então, o estado de paz é um estado de consciência individual e que nós precisamos para sermos melhores trabalhadores do bem nos esforçarmos o máximo possível para alcançarmos esse estado de paz que as situações que nos atordou possam ser passageiras e que estejamos sempre atentos a servir quando o trabalho aparece. Meus irmãos, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.